Princesa Princesa Me dá seu telefone, me diz qual é seu nome, não vê que eu estou louquinho pra amar Quando te vi, meu coração despertou, parece foi por amor que eu senti Quanta emoção, eu tive a sensação, que só faltava você na minha vida Princesa Me dá seu telefone, me diz qual é seu nome, não vê que eu estou louquinho pra amar Princesa Me dá seu telefone, me diz qual é seu nome, não vê que eu estou louquinho pra amar Quero te mostrar todo o meu amor, meu amor tô pra você Quero conhecer os teus mistérios Quero te mostrar todo o meu amor, meu mundo pra você Quero conhecer os teus mistérios 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 Se YouTubers Mar collaboration Quero conhecer os teus mistérios Quero conhecer os teus mistérios Quero conhecer que eu, red rept fifteen Ele tem muito南ar Operations Quero conhecer o peico, por amor thinner Quero conhecer as Enfui Quero conhecer, estou Royal ень lower Quero te mostrar todo o meu amor, o meu mundo pra você Quero conhecer os teus mistérios, ensiná-los com prazer Quero te mostrar todo o meu amor, o meu mundo pra você Quero conhecer os teus mistérios, ensiná-los com prazer Oh, 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 oh Tchau.